O que é que tu queres? Tê-la a calma, oh pá, beijinhos para cá, beijinhos para lá, este jogo maroto sei do que isto vai dar. Tu queres sempre mais, eu sei que é assim, um beijo e queres mais, queres mais de mim. Mas vou-te dizer, tu toma atenção, senão vais perder meu coração. Beijinhos para cá, beijinhos para lá, o que é que tu queres é festa, tê-la a calma, oh pá. Beijinhos para cá, beijinhos para lá, este jogo maroto sei do que isto vai dar. Beijinhos para cá, beijinhos para lá, o que é que tu queres é festa, tê-la a calma, oh pá. Beijinhos para cá, beijinhos para lá, este jogo maroto sei do que isto vai dar. Beijinhos para cá, beijinhos para lá, o que é que tu queres é festa, tê-la a calma, oh pá. Beijinhos para cá, beijinhos para cá, beijinhos para lá, este jogo maroto sei do que isto vai dar. Beijinhos para cá, beijinhos para lá, o que é que tu queres é festa, tê-la a calma, oh pá. Beijinhos para cá, beijinhos para lá, este jogo maroto sei do que isto vai dar. Beijinhos para cá, beijinhos para lá O que tu queres é festa, tem lá calma, oh pá Beijinhos para cá, beijinhos para lá Este jogo maroto sei no que isto vai dar Beijinhos para cá, beijinhos para lá O que tu queres é festa, tem lá calma, oh pá Beijinhos para cá, beijinhos para lá Este jogo maroto sei no que isto vai dar Beijinhos para cá